Música Música Roda de samba de caí esse arco Música Essa noite eu sonhei com você Que queria ver mais que sonhar Acredito que já percebeu na amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Que aconteceu, mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Que aconteceu, mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer Nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer Nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sonhei com você Queria ver mais que sonhar Acredito que já percebeu na amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Que aconteceu, mas a minha intenção mudou Mudou, mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Ou a dona do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer Nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer Nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sonhei com você Sonho maravilhoso Antes da gente começar essa música que foi com a sua esposa Você escolheu com isso? Com certeza Tá de plateia ali, tá filmando ali Já fez a ideia Você tá parando o posto, mas você tava na orelha Pois é, já fez a boa já Valeu, pai, tudo com a gente Fala rapaziada da TV Ceará Norte Esse é o Almoça Que Toca Hoje a gente teve uma substituição Hoje é o outro Henrique que tá aqui do meu lado É o Júlio Henrique Pois é, eu acho que não poderia ser um coagodinho Você sabe o que eu amo Que eu apaixonava no samba Então pra eu estrear o Almoça Que Toca Tinha que ser E não tem jeito Com o Caís que é um monstro sagrado aqui da região O cara tá fazendo um sucesso absurdo Com essa voz que vocês acabaram de acompanhar agora Que é fantástico Tem muita música hoje E antes da gente falar do Caís rapidinho Pra gente agradecer aos músicos também Que estão aqui Ricardo O Wilson que é filho do Caís Opa Tá saindo É, o cavalo tá fazendo O Silvio E quem tá no cavalo? Luíde Luíde no cavalo Com essa galera que tá fazendo essa música maravilhosa Aqui na cidade de Macu Também agradecer a Sociedade Musical São João Batista Que cede esse espaço Caís, hoje você é intérprete na Grande Rio Grande Rio 20 anos de trajetória no samba Só na cidade de Friburgo Mas tudo começou aqui na cidade de Macu Sim, sim Esse desejo musical, pai, surgiu da mãe Paz Esse desejo musical Começou eu Por acaso Tá aqui, ó Cafu Cafu me fazia os convites Eu não tinha muita intimidade com o Cafu Nesse negócio de jogar capoeira Aí depois tinha uma roda de samba dele Com o tatá, rapaziada E eu saia de casa Não tinha intimidade Mas eu saia de casa pra poder assistir Esse pessoal também não pegava no instrumento Mas quando eu chegava em casa Tipo, tinha um repique de mão Mas eu não tinha em casa repique de mão Que eu era mais de samba Mas eu tinha um repique de baqueta Então eu chegava em casa O que eu via do repique de mão Eu fazia no repique de baqueta O que eu fazia no repique de baqueta Eu fazia pra apurar o repique de mão E assim foi acontecendo Quantos anos mais ou menos ali? Ah, mas aí tem muito a ver com a minha idade Vamos chamar de velho Pô, eu tenho Pra você ter ideia Só de Imperatriz de Olaria Eu sou intérprete oficial na Imperatriz de Olaria Dezoito anos Pensa bem Então Ninguém vai ver a flor da... É, é, é Mas é do carreira É, é isso aí Isso daí já tem um papo assim Dos vinte e cinco anos atrás Vinte e cinco anos Há trinta anos Parece brincadeira, né? Mas é esse tempo aí Rapaz Muito tempo E a escolha pelo samba foi uma escolha natural Porque a gente vê que Aqui na Sérgio Macu O samba, o pagode é muito forte Mas a gente vê ele já é cordeiro Já vindo com pop rock Alguma coisa A nossa região A escolha pelo samba foi natural É, o samba tem meio que reduto, né? Que nem você falou Em cordeiro tem esse negócio de pop rock Mas lá tem uns bairros Que tem aquele reduto do samba Eu acho que é onde tem a maior incidência da pele negra, né? Acho que tem tudo a ver com o samba Tá lá no Rodolfo, lá no Rodolfo Entendeu? Então, aí é onde que acontece mais O pagode, o forró Que tem tudo a ver Já essa música Pop hop O reggae É, isso daí tem mais a ver Com a cultura do branco Porque ouve mais Em casa, né? Aquele negócio Mais tranquilo Já, já O pobre, o negro Eu acho que é mais de rua E na rua Isso aí E na rua tá mais esse negócio Dá um vuca É o samba É o forró A perruca A gente conversa um negócio A maioria dos meus Eu sou um negro Que tive uma infância E uma adolescência diferente Porque graças a Deus Meus pais conseguiram trabalhar Eu sempre consegui estudar Em escola particular Graças a Deus Então sempre tinha um No meio do De uma panela de arroz Tinha um grãozinho de feijão Geralmente era eu Entendeu? E pô Você tava ali naquele convívio E esse canal Mas tinha eu ali Que gostava das minhas coisas E você sabe Que eu sou a funcionária de pagode E até os meus amigos Hoje em dia O Léo A gente trabalha junto Mas até a gente trabalhar junto A gente sai junto E geralmente Quando tem um pagodinho Eu fico ali em tudo Quando eu tô dentro do lado Todo mundo assim Pá É o cara Mas já foi Pois é Mas eu consigo contagiar um pouquinho Ele também A plástica do Magoia Se vocês estão no pagode Eu tô aqui O Léo fica só com aquele pezinho Assim e tal Mas ele vai embora Eu não sei se eu vá Mas escute Vocês estão pensando O Jorge Aragão ali Que eu já pesquiso Agora eu tenho que te fazer uma pergunta Qual a sua primeira lembrança Do carnaval de Maracuco Aqui de você Pegando o microfone Me arrebentando Pais Primeira Primeira escola Que eu desfilei Não fui cantando Mas foi muito legal Porque Eu saia na bateria Não tinha nada a ver Com cantar Mas nessa bateria Eu saia Tocando o tamborim E no tamborim Era eu O João E Paulo Sérgio Entendeu? Então Determinado Tempo de desfile Nós parávamos De tocar o tamborim Pra gente sambar Naquela época Tava mais leve Caraca Uma história Foi muito bom Meu primeiro desfile Rapaz Eu acho que eu nunca tomei Tanto refrigerante Na minha vida Eu ganhei muito refrigerante Pelas sambadas Que eu dei Maravilhoso Aí Dali Continuei Na minha Saudosa beija-flor Que eu amo De paixão Beija-flor de Maracuco Que aí Depois Fundamos Lá No meu bairro Barreira Fundamos lá Um bloco Eu e meu Compadre Ademir E nesse bloco Eu era Presidente Diretor Junto com Ademir E eram também O Térgio Eu Daniel Começou ali Começou ali Começou ali Começou ali Vou te pedir um favor Aqui então Porque eu acho que Principalmente para a rapaziada De Maracuco Deve ser uma coisa especial De repente Eu faço até uma pegadinha contigo Fala um pra gente Um samba Que você lembre Tanto da beija-flor Quanto lá da barreira Paz Olha gente Aquele que está aqui na memória Essa pergunta não foi comentada Eu peço desculpa Porque assim São tantos sambas Sabia Eu sabia Imaginei Olha muito samba Muito samba Eu Beija-flor Beija-flor Pode ser só um trechinho Boa, boa Beija-flor Bate asas sem parar Também bate a bateria E faz o meu povo sambar Boa, boa Beija-flor Bate asas sem parar Também bate a bateria E faz o meu povo sambar Boa, boa Beija-flor Boa, boa Beija-flor Bate asas sem parar Também bate a bateria E faz o meu povo sambar Boa, boa Beija-flor Bate asas sem parar Também bate a bateria E faz o meu povo sambar Que talento Que talento Que talento Olha O pessoal só não tá aplaudindo Porque a gente pediu Pois é O backstage aqui Tá todo mundo se segurando Segura Segura Muitas lembranças Legal, muito bom Show que boa E depois tivemos E essa transição Como é que foi, Caioce? Da... Dali da Beija-flor Que você criou Boa Começou Com uma intérprete Dali Pra chegar Até o Facebook Você ficou com um tempo Com uma culpa ainda E rapaz Aí Paralelo a isso Comecei O João me convidou Pra vir fazer Uma percussão Aqui na Sociedade Musical São João Batista Aí daqui Tivemos a ideia De montar Um grupo Aí montamos um grupo Que não andou muito Aí depois me juntei A essa rapaziada Que no início Eu só assistia Depois a gente fundou Um grupo Eu, Cafu, Tatá E mais uma rapaziada De Friburgo Formamos aí O Senzala Né, Cafu? Aí ficamos Vários anos Aí eu Nós morávamos no Rio Vínhamos Pra tocar No final de semana E voltava pra lá Nem vinha a Macu Ficava por lá mesmo Depois esse grupo Acabou Aí voltei pra Macu Aí sim Tive a graça De ter um filho Que nem esse É Nasceu o Ilisson E fiquei por aqui Um tempo Aí demos sim A partida Nesse grupo Que é o oriundo Né O segundo tempo Do Senzala Foi oriundo aqui Da sociedade musical Com João e Betinho No sopro Pensa tu Rapaz que qualidade Que é plano geral É O Zinho Irmão do Silvinho Fazendo o cavaco E aí Fizemos um bom tempo Bons trabalhos Aí Tocamos a região toda Aí depois Esse grupo Acabou Porque aumentou o trabalho Do João e Betinho Aqui na banda Já não dava mais Para conciliar Aí eu fui para Friburgo Na intenção De fazer lá Porque os caras Me viram E me chamaram E fizeram o convite Para eu Participar do grupo Lá O primeiro grupo Que eu participei lá Foi o grupo Flor de Guiné Depois desse grupo Flor de Guiné Nós voltamos Em Macuco Aí já era para fazer A campanha Falar um pouquinho De política Para fazer A campanha Do Mauricinho Foi o primeiro prefeito Né Aí ficamos aqui Um tempo Fazendo a campanha dele Quando acabou A campanha dele Aí o grupo Já tomou outro rumo Conseguimos patrocínio A coisa cresceu Aí esse Flor de Guiné Ele se transformou No Serra Samba O grupo Assim que Abriu um espaço Para mim Enorme Para todo mundo Sabe Serra Samba Foi muito bom Aí ficamos Um bom tempo Com Com Serra Samba Gravamos CD Foi ótimo Aí Depois de Um tempo Quando eu fui Para o Serra Samba Quando começou O Serra Samba O cavatilista Chamado Dominguinhos Que é conhecido Na região toda Um músico excepcional Ele Ali ele já começava A falar para mim Pô Caísso A tua voz Cara É legal A tua voz Mas ela tem tudo A ver com o Samba Enredo Pô começa a pegar Uma pontinha De Samba Enredo Cara Eu falei Pô mas não é minha praia Que não sei o que Ele falou Mas vai começar isso Então toda vez Que nós tocavamos O pagode A todo lugar Que nós íamos No final Tinha sempre Duas ou três Muitas Exploração Essa parada Então a gente Começou a fazer Que o trabalhinho Por ele Estar me dando Esse papo Que ia ser legal Para mim E assim foi Comecei a fazer E já comecei a fazer Esse trabalho De Serra Samba E o Samba E o Samba Enredo Aí pronto Aí já virou Agora deixa eu te fazer Uma pergunta particular Nessa época Que você está falando Realmente O Samba O pagode Estava voando Voando Em anos 90 Em início dos anos 2000 Você lista Em inúmeros grupos E hoje em dia Principalmente o sertanejo Cresceu muito Não hoje em dia Porque hoje em dia Acho que até o Samba Voltou a dar uma crescida Com esses nomes aí De o Sim E o Tiagrinho Que também Pede Esses caras são fantásticos Mas realmente O Samba ficou meio que uns 10 anos ali Tentando se adaptar Esse tempo novo aí É tipo assim O Samba agoniza Mas não morre E o único que você está falando aí É que o pagode esteve embaixo Né Mas só acontecendo No dia adulto Aí houve um boom Do pagode Voltar Ou Ele sempre esteve Mas voltou De uma forma Forte Lá para a zona sul Bota fogo Barra Onde o pessoal tem dinheiro Entendeu? E aí Pô Aconteceu de novo Explodiu de novo O pagode O que você acha que tem que fazer? A gente falou que agora Que o pagode voltou mesmo Botar tudo para quebrar Esses nomes que você está falando Mas aqui na nossa região Ainda são poucos grupos de pagode Até poucos eventos de Samba Eu estava até comentando Com o Leo Cid Cara Tudo para ir no pagode Tudo para ir no show E não tinha lugar para ir Então Acho que tem pouca gente Tocando Samba O que você acha que tem que fazer Para resgatar essa cultura aí? Cara É Primeiro lugar É O As pessoas darem espaço a isso Entendeu? Que tem muita gente Que gosta de Samba Só que não tem espaço É assim Procurar uns horários Onde todos se respeitam Não começar Tão tarde Entendeu? E as pessoas Que não estão fazendo Samba Entenderem que aquele horário É horário de diversão Daqueles que gostam de fazer Entendeu? Porque tem muito Samba Para acontecer Mas tem muita gente Que não gosta de Samba Entendeu? Que já está se meio que Na meia idade Para a velha idade Entendeu? Que não aceita Determinado horário Aí a rapaziada Que querem curtir alguma coisa Não pode curtir Porque o senhor Fulano de tal Foi ali no DPO E reclamou Que o horário Ele está querendo assistir Faustão Está querendo assistir o que seja De repente Está até cedo Não dá direito A quem quer curtir Entendeu? De repente Fica aqui um papo De repente É isso daí Que muita rapaziada nova Está se perdendo Sabe por quê? Poderia estar dentro da música Mas não pode fazer a música Porque fulano de tal E o Fernando Não quer aquela música Aí de repente Encontra Um Da perdição Que leva ele Para viver uma outra situação De alegre Entendeu? Que é momentâneo Infelizmente Entendeu? Coisa que ele podia estar vivendo Esse espaço da alegria Dentro da música Várias coisas Entendeu? É aí Que você Como os outros aí De repente estão querendo Curtir o samba E não tem esse evento de samba Mas nós vamos fazer Esse evento de samba Escreve aí Anotado? Nem fui ligado Mas não sei o que eu vou Já estou fechado Está bem novidado Vamos fazer a rota Você pode dar feijuca Eu gosto? Rapaz, eu vou dar feijoada Mas não sei o que eu vou Está fechado É que é daquele Que pega laranja Ah, vou firme Vou firme Para a gente já entrar Nesse primeiro vlog E ir para o nosso intervalo Tem como você tocar Uma musiquinha Pode ser uma que te marcou Pode ser uma que você está gostando No momento Beleza Para a gente poder entrar no ritmo No ritmo O que você tem para a gente aí? O ritmo é o nosso mané Esse é o cara O cara vai com a Fete Luíde Manda a música Que ele é rico A gente vai Aqui quem manda é o Luíde Não vale Eu até já tentei mandar O cara que obedece Vou cantar uma música aqui Tem muito a ver Disso que fala o nosso coração Opa Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar O samba se refei Seus versos se faz delusir Podemos sorrir outra vez Ei, samba Eterno delírio de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que vive a falar A criticar Querendo acabar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba colher Pro lado de lá Fronteira não há pra nós impedir Você não samba Mas tem que aplaudir E esse samba é pra você Que vive a falar A criticar Querendo inovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba colher Pro lado de lá Fronteira não há pra nós impedir Você não samba Mas tem que aplaudir O samba Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar O samba se refém Seus versos se faz ilusir Podemos ouvir outra vez Samba Eterno delírio de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Fazendo da nossa alegria Seu ameta natural O samba floresta do fundo do nosso quintal E esse samba é pra você Que vive a falar A criticar Querendo inovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba boler Pro lado de lá Fronteira não há pra nós impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Você não samba Mas tem que aplaudir Aplaudir Você não samba Mas tem que aplaudir O samba E em ritmo de samba A gente vai pra esse comercial Já já Estamos de volta aqui na TV Serra Norte Tá com fome? Venha ao lugar certo Restaurante do Betão A comida caseira que você procura Sempre fresquinha E com atendimento especial Faça sua visita Rua Padrandé Boaventura Centro Cordeiro Peça já A sua quentinha 981 13 19 15 Inglês Claro que precisa aprender Mas se for só pra pedir sanduíche Pra seguir o roteiro O celular resolve Recalculando Quem quer inglês pra sair do lugar comum Precisa de cultura Na cultura inglesa Você experimenta e vive o inglês Muito além da língua Porque a cultura é muito mais que inglesa É cultura business Gamer Fun E muitas outras Tudo pro seu inglês Mas que Very good Ser cheio de cultura Caio Caio E agora você está na Grande Rio Já tocou na Mocidade Independente Padre Miguel Só escola grande E aqui pra quem é da região ainda maior ainda A gente está no Rio de Janeiro Então é absurdo O carnaval é igual ao futebol É assim É uma paixão inexplicável Como é que foi essa transição de Friburgo Pro Rio de Janeiro É Deus né cara Tem gente que vem da roça É tudo muito difícil Eu lembro Que Rapidinho Você falou da Grande Rio Eu vou Só esse começo aí De Imperatriz De Friburgo Pro Rio Eu tenho uma prima Que ela Ela é casada com Um cara que já ganhou bastante samba Leandro Viradouro Jorge Baiano E aí Ela foi Falou Pô Jorge Tem meu primo lá em Friburgo Que ele canta samba Não podia botar ele aí Como o samba teu Ele falou Seu primo mora onde? Aí Mora lá em Macuco Mora em Friburgo Mas nós somos de Macuco Aí ele falou Ah rapaz Aquela área lá A única coisa que ele ia cantar É Fulir de rei Canta samba Não E assim aconteceu Cara Até que um dia Não foi por ele Mas Aconteceu De uma rapaziada de Friburgo Colocar ele em samba Na Viradouro E eu fui um técnico Para o samba desses caras E aí Porra Coisa Aconteceu Graças a Deus Aconteceu Aí no outro ano Ele já tinha me colocado Já tinha me dado a oportunidade Para cantar o samba dele Na Viradouro E aí Fiquei um tempo É Deixar salvo aqui Que Eu sou Funcionário Sou fúrido Eu posso dizer Graças a Deus Eu sou funcionário De escola de samba E hoje Eu sou funcionário Da Grande Rio Entendeu Mas escola de coração Gente É Metade Viradouro E metade Beija Flor Nossa Veja Flor do Rio Ou Veja Flor Aqui Aqui começou De disputa Veja Flor do Rio Entendeu Aí Fiquei um tempo Fazendo esse trabalho Na Viradouro Nunca tinha ido Para a Avenida Era só disputa de samba E minha vida Foi acontecendo ali O boom Para o destaque Do Caísso Foi Viradouro Entendeu Que Viradouro É a escola de Niterói Mas É a escola de representatividade De Niterói É a Viradouro Então tudo que acontece no Rio Quando o pessoal sai do Rio Cai na Viradouro Entendeu Então é a escola de expressão E Eu tive muitos amigos Renomados Dentro da Viradouro Que me deram oportunidade Com isso A coisa Foi expandindo Aconteceu De eu ir para a Viradouro Fui convidado Por Nego Grande amigo Para cantar Fazer parte Do carro de som Da Viradouro Aí já na Avenida É Para a Seca Avenida E Quando eu cheguei lá Tem até um outro amigo Rony Rony Caetano Que hoje É um inquérito oficial Da Santa Cruz É Aí quando nós chegamos lá Para a gente Ser apresentado O grande público O Nego Foi falando assim Eu preciso falar Com vocês antes Aí O que aconteceu Aí ele falou assim Me dá cinco minutinhos Que eu vou entrar E já chamo vocês Aí veio um outro Compositor E virou e falou assim Olha só Entra Vai lá dentro Porque a coisa Está ficando ruim Para vocês Não fica aqui fora não Aí eu tinha levado Minha família Só de Friburgo Eu tinha ido Quatro carros Para ver Que isso ia para Quando eu cheguei lá Nesse dia Eu fui acordado Eu nem fui para o palco Aí o Nego Me chamou Chamou o cara Botou a gente sentado Falou Olha Eu estava aqui Reunido com o presidente Aquela rapaziada lá Apontou para ele Aquela rapaziada lá Foi no presidente Pediu o presidente Para não deixar vocês dois Entrarem Vocês dois entrarem No carro de som Porque se vocês entrarem Vocês vão tirar o serviço dele Que vocês cantam muito Coisa de Deus Aí ele falou assim Esse ano Eu não tenho como Botar para vocês E estava tudo certo Estava tudo certo Não tem como Mas os caras Já estão aqui Aquele lá tem 10 anos Aquele lá tem 9 anos De viradouro Aquele lá tem 22 anos De viradouro Não tem jeito Vocês estão cortados Aí dali Esse cara Esse Rony Que eu não conhecia Eu com muita vergonha De falar para a minha família Que eu tinha sido cortado Antes mesmo De ser empregado Aí esse cara me falou Irmão Eu canto em São Paulo Me dá seu contato aí Que eu vou Te levar para cantar em São Paulo Vão esquecer viradouro Mas para mim Aquilo foi muito doído Mas eu também achei A expectativa estava Muito rosa Pensa tu Como é que volta para casa Mas eu falei Porra Esse cara Não vai me chamar para nada Eu vou voltar para Freiburg E pronto Acabou de novo Como é que foi a repercussão Nisso aqui Macu Quem fica focado Vai cantar na viradouro Fica todo mundo na televisão Aí Três horas da manhã Aí o amigo está ali no carro Quer de cair Você quer de cair E nada aconteceu Aí Por incrível que pareça Três meses depois O cara me liga Pô O que a gente está falando Aqui é o Ronde Você lembra A gente Passou por aquela decepção No viradouro Beleza Aí irmão Quero te fazer uma proposta É Cantar com um cara aí Com um grande nome Na Marquês de Sapucaí Tem como você vir Na porra da pedra Essa semana Falei Vou Beleza Então vem cá Fui lá Pô Quando cheguei lá Sabe qual era a proposta Pra cantar com o Vanderpires Não sei se todo mundo aqui conhece Mas o Vanderpires Eu vou dar aqui Um parâmetro Todo mundo se ouviu falar Em Timaya Era referência de voz Timaya Mesmo pra todos os cantores Timaya era referência de voz O Vanderpires Ele é a referência de voz Da Marquês de Sapucaí Pode estar lá Pode estar lá Todas as escolas Perfiladas Pra começar o desfile O Vanderpires Vai começar a cantar Todos os cantores De nome Saem das suas escolas E vão ficar assim No carro de som Pra ver o Vanderpires cantar E foi esse cara Que ninguém chamou Pra cantar com ele Tem noção? Claro 2009 isso aconteceu Fui pra mocidade Depois de uma embarcada 2009 eu fui fazer parte Do carro de som Do Vanderpires Aí fui conhecer o Vanderpires Já no estúdio Eu não tive um ânsia De conversar com o Vanderpires Ele vai lá Mas como ele aparece assim Não, já pega Aceitou? Então hoje é terça-feira Na sexta-feira No estúdio lá em Madureira Beleza Taquei uma letra de samba Já chega lá cantando o samba Rapaz Quando eu cheguei lá Começa Aí o Vander chegou Você? Você quer o Caís? Beleza Você, Rony Eu vou mandei pra gente Poder passar Aprender o samba? Aprender Aprender o mesmo? Beleza Vamos lá cantar o samba Tá Começa a cantar o samba Quando acabou Cantar o samba Ele virou O kavaquinista dele Que era o maestro E falou assim Nós temos Seis pessoas no carro do som Não temos Aí ele falou Sim Ele falou Pode mandar os seis em um Eu quero só os seis dois Só os seis dois Não preciso de mais ninguém E depois daquela Daquele drama pessoal Lá na Viradouro Pode ser praticamente Na hora de fazer o gol Você participou do time inteiro Foi convocado E tudo Mas na hora de ir pra Copa Os caras foram te cortar E como é que foi a sensação Desse cara Ter te dado essa moral E você ter dado essa volta por cima A volta foi maior ainda Pra tu ter ideia 2009 foi mocidade independente Padre Miguel O Vander O coração dele É mocidade Ele é mocidade doente Eu nunca tinha recebido Um salário De samba Nunca E muitos Muitos Fica aqui uma verdade Muitos cantores Não recebem Faz parte de grandes escolas E não recebem Mas está ali pelo prazer O lance de estar numa escola No outro ano Ele consegue fazer dinheiro Que aí Através da escola Ele vai fazer disputa de samba Que é a minha correria hoje Passou 2009 Fui cantar com o Vander O Vander brigou na escola Escola de coração dele Porque o presidente Atrasou dois meses de salário Dos dois cantores dele Que era eu e Rony O salário dele estava em dia Mas de vocês não estava O nosso estava Ele foi homem pra caramba Que ele falou Presidente Paga ele Que eu preciso dele pra cantar A minha voz é boa Porque eu tenho eles de apoio E ele não precisava falar isso Ele não precisava disso O Vander Sem cair isso e o Rony É Vander Você está entendendo? O presidente falou Que não ia pagar Ele falou Então estou indo embora O presidente Paga nada Você é da escola Ele falou Pode contratar outro cantor Que eu estou indo embora E saiu Por causa de mim e do Rony Saiu e ficou Duas semanas desempregado Na terceira semana Aonde o Vander foi empregado? Na Viradouro Que eu e o Rony Tinha sido mandado a virar Chegou lá Parece história Mas é verdade É verdade Pode ir nas escolas de samba Que está lá registrado 2010 Fomos pra Viradouro Quando chegamos lá Quem estava lá? Todos aqueles Que pediram o presidente Eles vão mandar eu e o Rony Embora O Vandy fez a mesma coisa Rapazes Vocês não quiseram Cair esse Rony Hoje vocês estão sendo despedidos Porque eu só preciso De cair esse Rony E volta por cima Essa aí Sem pisar em ninguém É coisa de Deus É outra pergunta Que eu te fazer Você falou muito em Deus O tempo todo O que é Deus pra você É tudo 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 Aí quando você sai do tudo Que você abaixa um pouquinho É Deus ainda Tudo 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 Eu tenho a honra De cantar samba Que pra muitos falam Que é a música do mundo Enfim Mas Deus fez o mundo Mas eu canto pra ele também Eu graças a Deus Faço parte do Ministério de Música Da Caminhada de Maús Graças a Deus E sou muito feliz Acho que é um pouco Da retribuição Que eu posso dar A esse dom maravilhoso Que ele me deu Entendeu E Não sei se a gente Vai falar disso Mas eu já vou antecipar Eu Conversando em casa Com a minha esposa Eu trabalhei 14 anos No restaurante Seria a próxima pergunta Você vive de música Hoje E como é que foi Esse processo Eu não vivo Hoje de música Embora a música Me ajuda muito Financeiramente Entendeu Mas eu não vivo Por falta de respeito Com o nosso Senhor Jesus Cristo Porque o nosso Senhor O nosso Ele me deu Uma ferramenta De trabalho Que se eu tivesse Um pouquinho De inteligência Eu não ia procurar Nenhuma outra forma Sem fono Sem fono Entendeu E muita gente Trabalha Para ter isso Então O que eu falo De falta de respeito Com o nosso Senhor É que ele Desde pequeno Já falou Filho Não me pede mais nada não Que eu já te dei E você que nem E você que nem Meu topete Aí você tá de sacanagem Aí você tá de brincadeira Aí você tá de sacanagem Aí agora Que eu ainda Tava nessa loucura Até ano passado Tava nessa loucura De fazer restaurante E fazer música O que eu vou fazer Hoje Que é sair daqui Ir lá cantar Nessas duas escolas Pode falar Por onde você vai hoje Essa gravadinha Que tá te segurando aqui Salveiro, Ilha Hoje é a semifinal da Ilha Eu ainda Teria que voltar Amanhã Pra sete horas da manhã Abrir o restaurante Trabalhar o dia todo E quando desse Seis horas Que eu saísse do restaurante Nem dá tempo de ir casa Fiz muito isso Voltar pro Rio Pra cantar Entendeu Direto Mas se eu tivesse Visto isso antes Eu não ia estar Sacrificando duas vezes O nosso Deus Em ficar de joelho no chão Conversando com ele Pô Deus Me arruma alguma coisa Pô Deus Faz isso Não Era só eu trabalhar a voz Só eu trabalhar canto Entendeu Mas Tá chegando a hora Tem tempo Cara, e se em termos de estudo Preparo Você tem esse talento natural Mas você até pensou Você pretende fazer Ou já fez aula de canto Eu sou do time inimigo do ritmo Eu vou perceber que Não dá certo Mas você tá comigo Não dá fechado Você acha que as pessoas Que querem cantar Você tem algum conselho pra elas Ou que querem um instrumento Ô gente Vamos cantar Olha, eu falo pros meus dois filhos Direto Falo todo dia O espaço tá ali Tem espaço pra todo mundo Sabe por quê? Cada ser humano Ele tem uma forma diferenciada De fazer o trabalho Entendeu? Eu tenho um amigo Cafu É um ótimo Profissional Entendeu? Mas se tiver Uma outra pessoa Que trabalha Na mesma função dele Vai ser um pouco Diferente dele Então vai ter espaço Pro outro também A mesma coisa É o tocar É o cantar É o tocar Entendeu? Se você se dedicar E der espaço Entendeu? Ao artista Que tem dentro de você A coisa vai fluir Pô Nós lá em Friburgo Estamos com necessidade Necessidade Cantor Mestre Sala Porta-bandeira É É Ritmista Entendeu? Porque hoje Isso daqui ó Tá tirando o prazer De muita gente Antigamente Na nossa época de mulher Que nem Henrique Cafu Pô Quando você ia Quando seus pais Te levavam É Numa escola de samba E lá você Tinha A oportunidade De pegar um repique De mão E tocar ele um pouquinho No outro dia Você chegava no colégio Como um rei Tá? Tu é o cara Não é né Henrique? Caraca Toquei um repique Tá? O que você tocou menino? Não tocou nada não Eu toquei repique Tirar dessa mão Hoje em dia Chama um menino Parabéns Amorinho de ouro Aí Quero ver hoje Salvando essa rapaziada Quero ver hoje Se você encontra com facilidade Um moleque Pra poder ir fazer Uma escola de samba Vai tocar numa escola de samba Pra ser passista Não tem mais Cara Então Se a gente não Não fazer Se a gente não fizer Esse tipo de apelo Entendeu? Ou um convite que seja É Essa parte da cultura Também vai acabar Então qual está acabando A nossa folia de reis Por quê? Menina nenhuma hoje Quer se vestir de branca Pra ser pastorinha Pra quê? Antigamente ela era pastorinha Por gostar Por ser tradição E por ter aquele momento Que era único Pô Vou sair de casa Só vou conseguir sair de casa Se eu for com meus pais Pra folia Hoje em dia não Pô Tá com nove anos Já tá querendo sair Quando os pais vão procurar Não Foi ali na pracinha Antigamente não tinha isso Você tá entendendo? Aí pô Você já tá na pracinha Tá conversando De repente tá namorando Vai lá no samba Pode ter compromisso? Vai pô Entendeu? Mas aí tá perdendo Uma grande coisa Uma grande obra Uma obra maravilhosa Da cultura Que é O samba e ele Estão perdendo Então fica aí o convite Entendeu? Seja aqui em Macuco Em Cordeiro Acredito que nessas cidades todas Estejam com essa carência Tanto é Que o Cordeiro Não sou de Cordeiro Mas eu sei disso O carnaval tá acabando Tá? É uma pena Um dos melhores carnavais Da região Tem um sistema de escola de samba lá Cordeiro sempre foi referência Top Top Tá acabando É justamente por causa disso Entendeu? Não tem a reposição humana E a gente precisa muito disso Então fica aí o convite Beleza? O apelo tá feito Tá feito Negão, quer acertar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente já pode ir pro nosso terceiro bloco Né? Ele pegou uma ruina Não, pô Já estamos chegando já Finalmente desse programa A gente queria agradecer Maravilha Demais O Silvio O Ricardo O Wilson E o mestre O Luíde O Luíde O amigo do Mário É, manda marco o Mário Ele manda marco o Mário Aqui ele manda marco o Mário Negão Muito obrigado Por fazer Cara, é um prazer exato aqui Vim de gaiato Substituindo Não sou é convitinho não Substituindo Legal ali Mas pô Sempre um prazer Fazer esse programa Em um caís Pô, legal Obrigado Você chegou a estrear o grande demais? Estreio bem demais Não sei qual vai ser a próxima vez Uma oportunidade Mas enfim Foi bacana demais O que importa é o que a gente viu Foi bacana Com certeza Com certeza E pra gente Pode falar uma coisa? De repente Você não sabe qual é a próxima vez E se for na Marquês A porcaria? Quem sabe? Ué, ué 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 Vontade não nos falta É jogo É isso Muito obrigado Obrigado a vocês Você faz do Música Que Toca A gente entrevistou Grandes nomes musicais E hoje Mais um Um excelente nome aqui a você A gente fica muito feliz De ser filho da terra Aqui da nossa região Filho de Marquês Que tá fazendo esse sucesso Obrigado Obrigado Quero deixar aqui Um grande abraço A rapaziada que eu já não vejo Há um bom tempo É Roger Muniz Eu tive um monte com o Muniz Ela foi lançamento do enredo Da minha escola Imperatriz Pode estar fazendo um trabalho Sensacional Com a criançada Fanfarra Pô, legal Legal E também tem uma Voz fenomenal Rapaz E criançamba Vocês já ouviram falar? Não Não, né? Nunca, né? Essa é a aniversária Essa é a lá da família Caramba Beijo a cada um de vocês Obrigado, obrigado, obrigado A musicalidade dessa rapaziada É assim Coisa De outro mundo É Um abração a Tadeu A rapaziada Do antigo Caroço de banana Lá de Cordeiro Muito bom E só pra complementar Esse programa vai ser exibido Também em Nova Friburgo Então Ah é? Pode ficar à vontade Todas as agremiações De Friburgo Rapaziada Aqui, ó Abração pra cada um de vocês Vamos estar juntos Amanhã Amanhã Teremos lá Disputa de samba Aluno de samba E saudade Tá certo Esse programa vai ser passado depois Entendeu? Beleza Tá registrado O pessoal já sabe o resultado do samba A gente não sabe ainda Já não podem reclamar Que eu não falei das suas agremiações Entendeu? Embora vocês tenham que saber Que a Imperatriz de Olaria é a melhor Pra finalizar Se tem aquela música Pra encerrar a música que toca de hoje Bom rapaz Nós vamos quebrar O protocolo aí Luiz Caiu Joga essa folha fora Fique à vontade Em nome de todos vocês Família E amigos Eu vou cantar uma música pra vocês Beleza? Beleza? Aí Ele precisa estudar Tô errado Sempre me falou isso Seu pai sempre me falou isso Considera amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você E em forma de samba Mandou Lhe dizer Toma o trago, man Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você E em forma de samba Mandou Lhe dizer Toma o trago, man Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Se liga Ou pode nos Quero chorar Quero chorar Quero chorar O teu choro Quero sorrir O teu sorriso Amigo Amigo Foi bem cedo na vida Que eu procurei Reencontrar novos rumos Pro mundo melhor Melhor Com você Vem que certo Que jamais falei Aprendeu, hein? Contando na vida Contando na vida E tornando maior A amizade Coisa linda Somos verdade Canta Quero chorar Quero chorar Quero chorar O teu choro Eu sou o teu sorriso Mas eu vou Você existir A minha luz Corar Eu sou o teu sorriso Eu sou o teu sorriso Eu sou o teu sorriso